Mastro e bandeira, esse é o que a gente mais usa para operar todos os dias, porque essas bandeirinhas a gente tem toda hora no gráfico, nos 5 minutos, e a gente usa isso muito junto à média, média de 20. O 3D System nosso, o Tabajara, é praticamente isso, tá? Então, qual é a projeção? É o alvo de 100% do mastro. Nesse caso aqui, tem essa linha verde no meio, porque eu usei o Fibo, eu, na época, não tinha pagado aqui os 61.8%, tá? Mas o 100% está aqui nos 23. Hoje, o meu Profit de projeção alternada, eu só tenho nível de 100, tá? Porque nessa época, eu usava o Profit de projeção alternada não só para projetar figura, mas para projetar pivôs também. E eu parei depois, justamente depois que eu entrei nas redes sociais, há uns 4 anos, porque nem todo mundo tem Profit, e as outras ferramentas mais antigas ou mais simples, só tem a projeção tradicional de Fibonacci, não tem essa alternada que eu uso para projetar as figuras, tá ok? Vamos lá, deixa eu traduzir isso em exemplos para vocês não ficarem com dúvida. O que é a projeção alternada e o que é a projeção tradicional. Então, vamos pegar aqui, ó, deixa eu pegar o J17, que aí não tem nenhum estudo, que aí dá para fazer, dá para fazer isso. Por exemplo, ó, aqui não teve pivô de alta, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, então. Ó, o pivôzinho de baixo aqui dos 15 minutos, tá? Antes, o que eu fazia? Eu fazia isso aqui, ó. Pegava o topo, a gente vai ver isso hoje com o Fibonacci, topo, fundo e projetava a partir daqui, tá? Só que aqui está só com o alvo de 100%, né? Então, por quê? Porque eu só uso agora para projetar a figura, então eu boto 100% para pegar o tamanho da figura, para projetar. Mas, antigamente, usava para fazer todos os alvos de projeções, né? Então, vamos botar 161.8, tá? Aplicar, ó. Vamos ver onde foi o alvo, ó. Ó. Olha só que coisa linda. Olha só o Fibonacci, que tesão. Peguei por acaso aqui, tá? Ó, aqui. Isso é muito louco, né, cara? Puta merda. Esse hélice devia fumar um beck pesado. Puta, estou gravando, não posso falar essas coisas. Mas, olha só, bicho. Cara, nossa, olha só. Peguei um exemplo aqui aleatório para mostrar a projeção e peguei o alvo cravado de 161.8, tá? Mas, como nem todas as ferramentas têm esse modelo aqui de três pontos, um, dois, três, né? Eu passei a usar um padrão que todo mundo tem, mas toda ferramenta tem, inclusive, o Profit, que é o que eu uso para regressão, que eu usava só para retração. Então, olha só. Aqui eu tinha a retração, ó. Retraiu. No nível de 50, rompeu. O que eu faço? A gente vai ver isso com calma. Aí eu começo a projetar. Aí eu pego esses três níveis, que são os três níveis principais de retação de Fibonacci, e eu vou usar eles, vou puxar eles até a cabeça do pivô, né? Para dar o meu movimento de baixa. Então, ó. Vou puxar o primeiro nível, ó. Aqui é o primeiro alvo. Vamos ver como é que foi. Ó, passou. Beleza. Então, já vou botar o alvo de 100%. Pronto. Eu pego o nível de 50. Se o nível de 50 está aqui, marcando o fundo e o topo, daqui para baixo é igual, é 100%. Né? Ó, não é muito diferente. Não é muito diferente. Tá ok? Só que aí eu fico menos poluído, gráfico, né? E todo mundo pode acompanhar. E eu passei a ter mais resultados assim, por incrível que pareça, acertar mais do que com a alternada. Por acaso, a alternada estava mais precisa do que esse agora, esse exemplo. Mas, pô, bateu redondinho. E agora perdeu. Agora perdeu, o que eu faço? Eu projeto outro alvo aqui, ó. Pronto. Acabou. Não tenho mais alvo a partir desse meu Fibonacci tradicional. Vamos ver? Ó, foi aonde fez o martelinho hoje. Que entrou volume, ó. Se eu tirar a sombrinha aqui, e pegar essa região de fundo aqui, aonde consolidou, bate cravado, né? Ó, se eu pego aqui o fechamento, ó, e essa mínima aqui, olha só. Gravado onde sentou esse martelinho aqui, e que entrou um mega puta volume. Tá? Rompendo a média de volumes, ó. Tridicista é simples, galera. Não tem muito mistério, não. Não, não. Luiz, eu vou te mostrar isso. A gente vai aprender isso com o Fibonacci, tá? Não vamos se precipitar, não. Vamos com calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Hoje ainda. Vamos terminar as figurinhas primeiro. Então, ó. Mastro e bandeira, eu fiz a projeção alternada de 100% do mastro. E tem aqui o 61.8% no meio do caminho, ó. Mas 100%, ó, foi aonde foi. Na Porto Seguro, né? Mas olha que legal. Mesmo assim, a projeção de 61.8% também, como é que já deu uma segurada, né? Onde fez um triângulozinho ascendente que rompeu, aí foi continuar o caminho rumo ao alvo final. Ah, fiz isso ao vivo, é um tesão, né? Isso ao vivo, a gente fazer isso todo dia e bater lá, é uma delícia. Porque é dinheiro no bolso, né? Não é só, não é só exemplo prático pra gente ver funcionando. É dinheiro no bolso, invariavelmente, né? Ó, Randon. Olha só. Mastro, uma bandeira, rompeu, ó, foi lá no alvo. Olha só, 100%. Se você não zera, olha só, devolve tudo. E depois fica, sei lá, ficou quanto tempo? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Foi tocar de novo lá onde você estava em outubro, foi tocar só em dezembro, perdeu dois meses. Depois voltou pra dentro. Então, o Swing Trader faz isso, ele pega um momento, né? Um rompimento desse, da figura, um pivozão de alta lindo. Teve volume? Mete, né? E vai no alvo, sai, cara. Sai. Em um mês, você botou aqui, ó, foi de 10 pra 12. Em um mês, você botou 20% no seu capital. se você, por exemplo, botou 20% da sua operação. Se você botou 20% do seu capital na sua operação, 20% de 20, você em um mês rentabilizou todo o seu dinheiro em 4%. 4 meses de CDI em um único mês, com uma única operação, fora as outras que você fez. Tá ok? Nesse caso aqui, é... você faz uma RP no meio do caminho, né? Uma RP no momento que eu sugiro, é sempre a distância do teu stop. E aí, você pode manter o teu stop original, ou então, depois ir gerenciando stop. Tá? O que que seria o stop dessa operação? Rompeu aqui, o stop tá aqui embaixo. Então, assim que ele atinge um alvo, o tamanho do teu stop, você zera a metade, e deixa o stop lá, e deixa o negócio embora. fluir. Mas é óbvio, se você, ó, comprou aqui, com o stop de um tamanho desse movimento, então sai mais ou menos aqui no 11, né? Você já pode botar o stop aqui nessas barras aqui de baixo, nessas sombras aqui. Você não precisa manter aqui embaixo. Então, de qualquer maneira, você zerou metade aqui, e bota o stop aqui. E aí, esse lote, você vai... acabou saindo lá no final. Aí, por exemplo, ele andou aqui de lado, você não fez nada, ele veio aqui, não te estopou, subiu, você bota o stop aqui. Tá? Aí você bota o stop aqui, e acabou chegando no alvo, você saiu. Pô, bateu cravado no alvo, né? 12, 11, bateu cravado. A máxima foi ali, no dia seguinte, já abriu caindo. Quanto mais liquidez, melhor. isso aí, eu sugiro RP, você vai ganhar menos, porque vai no alvo, você não vai estar com tudo, mas o teu emocional está sempre protegido. e isso é o mais importante para a gente, principalmente para quem está começando, para ter confiança, né? Ó, mais um exemplo de Master Bandeira, com a Tegma 3, né? Não foi de primeira, mas depois foi lá, e ficou zigue-zagueando. Esse, provavelmente, todo mundo sairia estopado, né? Se faz o RP, e depois gerencia aqui, botando, subindo stop, botando aqui nessa consolidação, sairia provavelmente aqui na casa, dos 31 reais, tá? Não pegaria os 34, mas o gráfico, o exemplo aqui está mostrando que foi no alvo dos 34, com certeza, tá? E se você depois projetar, assim como eu projetei essa bandeira, quer ver? Vamos ver se consigo pegar isso aqui. Olha só. Opa, não, não. Quero isso. Ó. Olha só, outra bandeira para a gente projetar. Provavelmente foi aqui também depois, Vamos ver. Provavelmente foi aqui nessa região, a outra bandeira, essa bandeirona aqui, Tá? Se você pega uma retação de Fibonacci, pega esse topo com esse fundo, tá com cara, se eu não tiver errado, que foi no 61,8 cravadinho, e voltou a subir. Ou seja, ele subiu igual uma vaca brava, em um mês, dois meses, e depois passou quatro, cinco meses, e não corrigiu nem, corrigiu no máximo a metade, ou 61% do movimento. Pô, se para cair, todo santo ajuda, porra, não foi o caso aqui, né? Ele subiu igual foguete, e caiu devagarzinho, devagarzinho, e devorou quatro meses, para corrigir, 60% do movimento prévio. Para quem usa Fibonacci, aqui seria um ponto de compra, aqui embaixo, ou no rompimento da bandeira, ou quando rompe o pivôzinho aqui, aqui rompe o pivôzinho, micro pivôzinho, micro pivôzinho rompendo também a bandeira, ó, aí da outra bandeirinha aqui, rompe outro pivôzinho, só que nos 60 minutos está lindo. Quer dizer, é que às vezes a gente não fica olhando nesse nível de detalhe, todos os papéis, porque são, só o Ibovespa são 60 papéis, isso aí não faz nem parte, mas olha só como é que existem tantas oportunidades todos os dias, é só fazer os estudos, só ter a vista aguçada e trabalhar isso.